Toma nota aí, Bolsonaro, o vagabundagem aí de pijama, vocês generais traidores da fada de Caxias, metam-se a fazer golpe no Brasil, que vai ter a ver resistência e covardes como vocês vão apontar o fuzil para patriotas. Nós estaremos na rua defendendo a democracia brasileira. Como já foi falado em vídeos anteriores aqui no canal, existe um tal QG do golpe liderado pelo Braga Neto. Além disso, o Valdemar Costa Neto já disse que vai contestar o resultado da eleição. Ontem, foi publicado por jornalistas este áudio do Augusto Nardes, ministro do TCU, praticamente defendendo um golpe no país. Estive na época conversando com Ernesto Geisel, com os líderes da época, João Figueiredo, que não tiveram uma visão de que tínhamos que fazer uma transição com o parlamentarismo. E escolher um primeiro-ministro e fortalecer a economia de mercado com princípios que pudesse nortear a nação. Agora vem o Bolsonaro que despertou a sociedade conservadora e hoje todo mundo está nas ruas aí fazendo a sua defesa desses princípios. Demoramos, mas felizmente acordamos. Demoramos, mas felizmente acordamos. O que vai acontecer agora? Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que a questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Então, imprevisíveis, imprevisíveis. Portanto, a fala desse cidadão é para despertar o produtor rural também, porque não adianta só o caminheiro trabalhar. Vamos perder? Sim, vamos perder alguma coisa. Mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar de ser o principal conflito que deveremos ter nos próximos dias ou nas próximas horas. Falei longamente com o time do Bolsonaro essa semana, ele não está bem, está com ferimento na perna, com uma doença de pele bastante significativa. Mas tem esperança ainda, tem esperança de poder se recuperar e melhorar a sua situação física e certamente terá a condição de enfrentar o que vai acontecer no país. Se vai haver alguma mudança em relação a isso, só que haja uma capitulação por parte de alguns integrantes importantes, dirigentes, que tudo se sente que vai para um conflito social na nação brasileira. Eu não posso falar muito, até porque tenho muitas informações, mas queria passar para ti, Sartori, e para o teu time aí do agro, que eu conheço todos os líderes e sei da importância do agro. Conheço todos os passos que temos que fazer, fiz a minha parte. Em 14, eu era presidente, alertei a presidente em 12, 13, o que ia acontecer no país, infelizmente não conseguimos diálogo na época. Porque eles nunca aceitaram o diálogo, eles foram para o confronto, e agora é um confronto decisivo, eles vão vir para um confronto que nós todos sabemos quais são as consequências. Mas nós tomamos uma decisão importantíssima em 15, quando eu tive a coragem, em 130 anos pela primeira vez, de tomar uma atitude de reprovar as contas, porque encontramos 340 bilhões em 15 e 16 de irregularidades da nação, e tudo se mostra que vai acontecer novamente. Primeiramente, eu vou falar o que eu disse no Facebook e na comunidade aqui no canal. Depois que eu escutei esse áudio do ministro do TCU, Augusto Nardes, esse é apenas mais um parasita que defende estado mínimo, fala de teto de gastos, fecha os olhos para as consequências da tal responsabilidade fiscal a qualquer custo, não olha para os desempregados e para os famintos do país, mas que tem um salário de quase 40 mil reais por mês, e mais os benefícios como diárias para viajar onde ganha milhares de reais. Tudo bancado pelo Estado brasileiro. Para isso não tem estado mínimo. No final, usa a narrativa dos valores conservadores, para justamente influenciar uma parte da população, que é facilmente manipulável por esse tipo de gente. Na minha opinião, esse áudio prova que o ministro do TCU conspira por um golpe no país, e por este motivo precisa sofrer alguma punição. Dito tudo isso, é bom deixar claro que Ciro Gomes não acha que tem ambiente, para ter um golpe de Estado no país. Mas eu não vejo, para além desse barulho, que de qualquer forma incomodará a naturalidade com que o povo deve ter sossego para escolher o seu candidato livremente. Mas, entretanto, não vejo risco de ruptura institucional, porque na história do Brasil, que é uma história golpista, é uma história de crise institucional, nessa conjuntura nenhum grupo social, nenhum mesmo, sustentaria uma aventura. Nenhum empresariado financeiro, nenhum empresariado da produção, nem as igrejas, nem o exército. Outro indivíduo que usa dos valores conservadores, para incitar um golpe no país, é o Silas Malafaia. Inclusive, acha que tem algum poder para ameaçar alguém. É um megalomaníaco. Povo abençoado do Brasil, como se diz no jogo de xadrez, cheque mate Alexandre de Moraes e nos ministros do TSE. Nessa terça-feira, 22 de novembro, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, vai apresentar documentação pedindo anulação de 250 mil urnas. O TSE e seu Alexandre de Moraes são obrigados a responder. Só tem um detalhe. Se a resposta não estiver consubstanciada e dar uma resposta que convença o povo, esse país vai pegar fogo. Nós não vamos aceitar, porque a vontade soberana de um povo tem que se estabelecer. Nessas horas é que faz falta o grande jornalista Ricardo Boixá, que deu a melhor resposta possível ao Malaxeia. Ô Malafaia, vai procurar uma rola, vai. Não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. E agora vai querer me processar, porque eu acabei de falar, o que é que você faz? Você gosta muito de palanque. Eu não vou te dar palanque, porque você é um otário. Você é um paspalhão. Outra importante figura que já mandou um recado para o Malaxeia, no passado, foi o Cabo Daciolo. Senhor Silas Malafaia, arrependa-se, varão, dos seus pecados e vem correndo para Jesus Cristo. Vem correndo para Jesus Cristo. Pare de comercializar a palavra do Criador. Se reconcilie com Jesus. Deixa eu fazer uma oração com você, meu irmãozão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo o espírito maligno da inveja, da soberba, da ira, da ganância, do amor ao dinheiro, da prostituição, da vaidade. Pega tudo que é seu e saia em nome do Senhor Jesus Cristo. E que venha habitar a presença e a glória do Espírito Santo de Deus em sua vida. Quero pedir a todos os varões, de esquerda e de direita, qualquer que seja, você que sentir no coração, vamos ficar orando pelo irmão Silas, para que ele possa se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo. Amém!